Abra-se agora! Eu fui num cavalo preto De acordo com a noite escura Um pingo bueno das patas Que era uma formosura Se acaso eu e o meu mano Fizesse alguma loucura Que botasse a vida em jogo Os pingos saltavam fogo No rombão das ferraduras Cheguemos lá na fazenda O baile tava animado Lá no gaio da figueira Deixemos o cavalo atado Paguemos entrada na porta E entremos entusiasmado E depois penduramos pala Apartamos um par na sala E dançamos um choque Largado Meu irmão dançou com a loira E eu dancei com a morena Saí no ouvido dela Chorando que dava pena Meu irmão também com a outra Repetia a mesma cena Nós os quatro agarradinho Pareciam dois barquinhos Pareciam dois barquinhos Oiando o céu estrelado Oi galetê noivado lindo Quando o sol vinha surgindo Cheguei em casa casado Eu disse pra minha mãe Eu disse pra minha mãe A senhora tem visita De hoje em diante mamãe Estas duas senhoritas Lhe obedecem A senhora tem visita A senhora tem visita E hoje em diante mamãe Estas duas senhoritas Lhe obedecem como sogra A Teresinha e a Rita Desculpa Desculpe a nossa bobagem Desculpe a nossa bobagem É que homem feio e sem coragem Não possui mulher bonita De volta com Galpão Nativo Hoje com a presença do músico, cantor, compositor, gaiteiro, violonista e pandeirista Ricardo Porto Tu tens também uma carreira como comunicador Como é que é isso? Eu trabalhei em rádio lá em Santa Catarina durante muitos anos Trabalhei na Rádio Record Na Rádio Cultura Na Rádio Comunitária da minha cidade E foram cinco anos de comunicação E apresentei alguns programas de TV também Fui de seu colega, rapaz Já pensou? E gosto muito da comunicação Acho que o ser humano tem que se comunicar E levar a cultura regional Ao conhecimento do público urbano É uma especialidade que eu tenho Buscar esse conhecimento Essa vivência do homem rural Do homem do campo E levar para a cidade E mostrar para eles Que o que é bonito na vida São as coisas simples Os planos para o futuro Tu me falou de um CD Isso Conta para a gente Agora 2014 Chegando o CD novo Está gravado? Estão gravando? Estamos gravando Estamos gravando O CD novo E vem por aí também Um documentário A respeito da minha carreira Para contar um pouco para as pessoas Essa história que acabei de te contar Que os telespectadores aqui Acabaram de ouvir Do lugar onde eu nasci Do lugar onde eu me criei E aonde eu vivo atualmente E mostrar essas obras Essas músicas Essas parcerias Eu, fora a minha carreira solo Também tenho um trabalho Junto com o Elton Saldanha Acompanho ele há mais de 15 anos Nos principais eventos Aqui da América Latina E é um grande compositor Um grande maestro Da música campeira Um professor Aprendi muita coisa com ele A respeito do cavalo Das lidas do campo E a gente vem trazendo agora Nesse CD Essa parceria novamente Composições dele E de grandes letristas E poetas maravilhosos Que o estado do Rio Grande do Sul tem E a gente deve estar lançando agora No início do segundo semestre Do ano de 2014 O CD chamado Pátria Garrucha Que beleza Ricardo Porto Obrigado Foi um prazer te receber Tu Teus companheiros do grupo Prazer foi todo nosso Aqui no Galpão Nativo Está especial do primeiro Muito obrigado Daqui a pouco O Galpão Nativo está de volta Com Jorge Guedes e família Mas antes Mais uma música Do Ricardo Porto e grupo Mas te falo de retrato Nós no espelho do açude Eu e este bairro bugre De carrapicho na grina Se espievo de relancina E eu e esta linda joia E eu me benzo numa canha E arrocho mais o bocal Relincho Coice Um tendal Eu e esta linda joia E pra quem de longe E pra quem de longe nos olha Vai dizer Que é sempre igual Atei num palanque grosso Bem na frente do galpão Deixei o potro sentado De arrastar os cacos no chão Passei graxa Passei graxa no zaperu Maniador E no cinchão Barrigueira e rédea firme Como o braguenta o tirão Atei a tala do mango Eu garrotei uma maneia Num par de gota campeira Passei um cebo de oveio Dei um frio nas minhas esporas Dente a dente bem travado Pra ver o pulo do quebra E poder surrar cruzado Tomei um trago de canha De enrugar a sombranceia E tapeei o meu chapéu Bem lá detrás das orelhas Vamos cavalo Vamos Vamos baguá Hoje eu me olhei no espelho E vi que nós semeigual Vamos cavalo Vamos cavalo Vamos cavalo Vamos, vamos Vamos bagual Que hoje eu me olhei no espelho E vi que nós semeigual Depois ensilhei o potro Pra montar Pra montar Não foi um problema Fiz ele dobrar o pescoço De acordo com o meu sistema Nem bem eu alcei a perna Saiu gritando o grinudo E eu surrava dos dois lados Só sobrava o fogo tudo Naquela poeira medonha Naquela poeira medonha Eu chegava a ver meu fim Pois sentia os meus pelego Se rustindo no cabelo Corcoviou mais de uma léguia Por incrível que pareça Eu surrava dos dois lados Só defendia a cabeça Deixei o potro Deixei o potro de lei De confiança nos arreio Tranquei a se atravessando Saiu abaraiando o freio Vamos cavalo Vamos, vamos bagual Vamos cavalo Vamos, vamos bagual E hoje eu me olhei no espelho E vi que nós semeigual Vamos cavalo Vamos, vamos bagual Vamos cavalo Vamos, vamos Vamos bagual E hoje eu me olhei no espelho E vi que nós semeigual Chora, cordeira, gente E hoje eu me olhei no espelho 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 Tchau.